Foi anunciado hoje o resultado de 16 das 27 modalidades do novo PAC Seleções 2023. Essas modalidades compreendem os eixos saúde, educação, cultura e esporte e somam mais de 20 bilhões de reais em investimentos. Nesta etapa do PAC Seleções serão investidos 23 bilhões de reais em mais de 6.700 obras e equipamentos em todo o país, nas áreas de saúde, educação, cultura e esporte. Dos municípios que inscreveram propostas, 3.270 foram contemplados e mais de 176 milhões de pessoas serão beneficiadas. O resultado de 16 das 27 modalidades do programa foi divulgado durante evento no Palácio do Planalto. Na área da saúde, serão cerca de 11 bilhões de reais para obras como a construção de policlínicas, unidades básicas de saúde, maternidades e unidades odontológicas móveis, além de recursos para novas ambulâncias do SAMU. Em todo o PAC Seleções Saúde, as regiões norte e nordeste, exatamente pelo olhar de reduzir as desigualdades, foram as que tiveram mais propostas selecionadas. E quero também aqui comentar que nós olhamos os vazios assistenciais também em todos os estados brasileiros, porque temos regiões com pobreza, com dificuldade de acesso à saúde, de norte a sul do Brasil. Na cultura, serão investidos 400 milhões de reais na construção de centros culturais e em projetos de preservação do patrimônio histórico. No esporte, serão destinados 300 milhões de reais para a construção de 240 novos espaços esportivos comunitários em 239 municípios. Na educação, serão investidos mais de 10 bilhões de reais na construção de escolas em tempo integral, creches e escolas de educação infantil, além do transporte escolar. São escolas de tempo integral, são 685 unidades hoje autorizadas pelo governo federal, em 656 municípios. O novo PAC Seleções foi lançado em setembro do ano passado, quando foram anunciados investimentos de 65 bilhões de reais para a seleção de obras e empreendimentos com a participação dos estados e municípios. O que está em discussão aqui é cidadania, é direitos, é a melhoria exatamente de vida das pessoas. A próxima etapa do PAC Seleções será lançada em janeiro do próximo ano. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, propostas que não foram contempladas nesta fase, mas que podem ser operadas pelos municípios por meio de parcerias público-privadas, poderão ser incorporadas no programa. O governo também estuda a execução de projetos por meio de emendas parlamentares. Nós conseguiremos incorporar, através de emendas de senadores e deputados, creches, policlínicas e outros itens que aqui foram apresentados. De acordo com o presidente Lula, os principais critérios para a escolha dos projetos contemplados foram os indicadores econômicos e sociais dos municípios, com prioridade para aqueles em situação de vulnerabilidade. Não se preparem, porque eu vou visitar os estados, vou visitar a cidade. Eu quero saber se tudo o que foi anunciado aqui está acontecendo. Eu quero saber se a Jabuticaba já está nascendo. Porque é o olho do dono que engorda o porco. Então, se a gente não vai atrás, todo mundo fala para mim, não, presidente, porque a obra vai gerar tantos empregos diretos, tantos empregos indiretos. Eu vou para casa e fico fazendo a conta de quantos empregos diretos e quantos empregos diretos. Tem mais de 200 milhões de empregos já criados. Alguma coisa está errada. É preciso, então, a gente, sabe, ser otimista, mas ser um otimista com base na realidade. É preciso, então, a gente, sabe, é um ótimo cont access.